Olá seja bem-vindo ao canal Evanildo Física meu nome é Evanildo Vicente eu sou professor de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre um gráfico dois gráficos na verdade o gráfico da aceleração escalar em função do tempo desse movimento aqui ó do movimento uniformemente variado se eu vou construir o gráfico eu preciso saber as características desse movimento só lembrando aqui as características desse movimento nesse movimento a velocidade ela varia certo ela varia ela varia uniformemente com uma aceleração escalar constante né aceleração escalar é constante e diferente de zero então tipo de movimento que tem aceleração escalar diferente de zero mas ela é constante então para construir dois gráficos da aceleração em função do tempo aqui no eixo no eixo y eu tô disponibilizando aqui a aceleração escalar e no eixo x o tempo um minutinho deixa eu apagar isso aqui beleza então se a aceleração como eu disse aqui a aceleração escalar ela é constante então com o tempo o gráfico aqui vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos ó essa reta vai estar sobre o eixo dos tempos se aceleração for positiva então nessa situação aqui pessoal veja a aceleração escalar aqui ela é positiva ok ela é positivo vejo aqui o valor dela é superior a zero e o gráfico aqui realmente é uma reta paralela ao eixo dos tempos já que a aceleração é constante o valor que a aceleração dela nem aumenta e nem diminui se você for construir aqui o gráfico da aceleração escalar em função do tempo só que agora na situação da aceleração negativa né aceleração negativa aceleração escalar o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos só que agora o valor está aqui abaixo é inferior ao zero considera situação aqui da aceleração escalar negativa então os gráficos para construir os gráficos da aceleração escalar em função do tempo tarefa simples porque essa relação é constante então a função ao gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos pessoal por hoje é só obrigado aí até a próxima